Você que tinha 13 anos de idade, eu falei pra você que quando você completasse 18 anos, você ia arranjar um namorado. E então, agora chegou a época de eu te acompanhar no seu casamento. Um lugar onde eu posso ir e você ser sempre meu, sempre meu, sempre meu. Temos uma linda história com um casal e eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado você em meu caminho. Pois com você já vivi e viverei momentos maravilhosos e inesquecíveis. Tchau. Você foi a resposta das minhas orações e como eu pedi a Deus um amor lindo, uma família maravilhosa. E Ele me deu muito mais do que isso. Ele me deu dois anjos, você e a nossa Valentina. Eu costumo escutar falarem por aí que eu tenho sorte, e eu tenho sorte, de ter ao meu lado um amigo, um companheiro, um pai dedicado e esforçado. Eu nunca achei que encontraria alguém como você ou que eu o amaria quando te amo. Eu prometo que eu sou sempre seu, e você é sempre meu. Eu prometo que eu sou sempre meu. Eu prometo que eu sou sempre meu.